Estamos de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa em São Paulo e agora com informações do mercado do café. Os preços do café robusta negociados hoje na Bolsa de Londres tiveram uma grande variação. Isso aconteceu porque o mercado busca uma certa consolidação, uma alta nos valores, porque há um temor ainda de oferta muito restrita do café robusta. Só que o mercado de curto prazo ainda apresenta uma tendência de queda para os preços. Você acompanha agora como fecharam os contratos negociados hoje. Março a US$ 2.160 a tonelada, uma queda de 0,04%. Para maio US$ 2.183 a tonelada e aí uma alta de 0,13%. Julho a US$ 2.202 a tonelada, sobe 0,18%. E o contrato de setembro a US$ 2.212 a tonelada também tem alta de 0,13%. Os preços do café arábica na Bolsa de Nova Iorque também tiveram grande oscilação ao longo da sessão de hoje. Os preços fecharam em alta, só que essa alta chegou a ser bem maior em alguns momentos do dia, porque pela parte da manhã o dólar operou em queda, o que acabou impulsionando as cotações. Quando o dólar passou a subir diante do real, essa valorização acabou diminuindo um pouco. O contrato de março fechou o dia a US$ 1,39 por libra peso, alta de 0,39%. Mesma alta para o contrato de maio a US$ 1,41 por libra peso. E o contrato de julho ficou em US$ 1,43 por libra peso, alta de 0,38%. Setembro a US$ 1,46 por libra peso, sobe 0,34%. O contrato de maio chegou a ser negociado em alguns momentos do dia, bem acima desse valor de US$ 1,41 por libra peso. E depois acabou retornando para esse patamar, pelo menos o mercado busca essa estabilidade em US$ 1,40 por libra peso. Você acompanha também preços aqui no Brasil. O contrato de setembro hoje encerrou o dia a US$ 173,95 a saca de 60 quilos, um ganho de 0,38%. E nos últimos negócios, o preço com café arábica já ultrapassa a marca de US$ 174 por saca de 60 quilos, um dia de alta, portanto, para o preço do café arábica.